Eu gosto tanto da Misséria do Francês, que tem uma culinária espetacular. É ficar na casa da minha filha, agora que ela tem um nenenzinho, então eu curto muito ficar lá, eles cozinham, fazem comidas incríveis, sabem cozinhar muito bem e como eu ainda não tenho um lugar que eu estou de mudança para cá, então lá fica sendo o meu cantinho preferido. Eu gosto de passear pelas ruas, caminhar, porque é muitos anos morando aqui no bairro, então sempre que eu ando por aqui eu encontro amigos e paro para tomar um café, pode ser desde ou na fábrica ali da Conselheiro Brotero, como pode ser na Duca, lá em cima, como eu caminho bastante, então vou tomando uma água de coco na pracinha no final ali da Avenida Higienópolis, então caminhar para mim, livre, é sempre uma boa experiência. Ir ao centro, eu gosto muito de procurar exposições, não perco a exposição no Centro Cultural Banco do Brasil e sempre que eu vou até lá eu acabo passeando pelo centro, passeando em todo o centro, ver os prédios que tem lá que são lindos. Gosto bastante desse passeio, eu gosto também de andar na Paulista, ver os artistas de rua que se apresentam, adoro, conjuntos incríveis, me distraem e me enchem de alegria, é uma delícia. É isso, acho que tem outro terceiro passeio que eu gosto muito, que é caminhar até o Pacaembu e comer um pastel de feira. Adoro, deu até água na boca. Um prédio que me impressiona é o Albina, também na Conselheiro Brotero, com aquelas, ele tem na fachada aquelas percianas, aquelas treliças de madeira, até aprendi com o Otávio, numa aula que ele deu pra gente, que é, elas têm, são árabes, né, uma coisa, um charabim, então protege do sol e ao mesmo tempo não tira totalmente a luminosidade e eu acho que o trabalho de marcenaria é impressionante, então acho lindo, hoje ele tá muito bem cuidado, do prédio e é um que eu gosto muito. O primeiro, um dos primeiros livros que eu li assim na adolescência que me marcaram e que, é, eu sempre lembro, já reli algumas vezes e que me fez amar a leitura é Capitã de Areia, do Jorge Amado, me tocou muito. E claro que eu gosto de um bom suspense, né, então, ah, leio tudo de Agatha Christie, adoro. Ai, adoro jogar home cube, é um jogo que, inteligente, divertido, é, jogar com a família, né, a gente, ou com os amigos, põe um amendoinzinho, uma cervejinha e aí a gente passa horas jogando. É, gosto muito, mexe com a cabeça e é divertido. Eu sou muito eclética em música, gosto de tudo, mas um Brian Adams, aquela voz dele tranquila, seria uma opção, porque eu acho, gosto também do The Chorus, eles têm uns instrumentais, tocam muito. A Pinacoteca, adoro. Tem o Museu da Língua Portuguesa, que agora já tá, acho que já tá sendo reinaugurado, mas ali o Museu da Língua Portuguesa é Pinacoteca, depois adentrar pelo Bom Retiro, passear na praça, escolher um bom restaurante pra comer, que é cultural, porque lá tem cozinha judaica, tem cozinha grega, adoro o grego, onde você vai na cozinha, escolhe ali, monta o seu prato com uma comida assim, nossa, de dar água na boca, mas enfim, é isso, é um dos meus passeios predileços. A Vida é Bela, que é um filme que me tocou muito, me emociona toda vez que vejo a relação, o que um pai não faz pra que permita que o filho, que é uma criança, não perceba uma realidade tão trágica, e é isso, esse filme me impressiona até hoje. E tem o Menino que Descobriu o Vento. Esse filme é um menino africano, numa situação de miséria, se passa no Malawi, e ele, através do estudo, ele consegue mudar a vida da aldeia dele. O Parque Praça Buenos Aires é o mais pertinho da Praia Pé. Eu sou Helena Jardinovski, corretora da Refúgios Urbanos. Eu sou Helena Jardinovski, corretora da Refúgios Urbanos. Eu sou Helena Jardinovski, corretora da Refúgios Urbanos, eu sou Helena Jardinovski, corretora das Estudios Urbanos. Até a próxima. eu sou Helena Jardinovski, corretora da lei,